Então meu gente, nós estamos aqui nessa área que a gente começou fazendo um manejo com as juremas e aí para a gente estar impressionando a quantidade de material que a gente já está colocando aqui, dessas podas, né? Ter sempre o cuidado, né? Como é uma planta que tem espinha, usar sempre a luva. E aqui a gente faz assim, faz a poda lá, esse material mais grusso, a gente bota embaixo, certo? E esse mais fino a gente coloca em cima. Aqui a gente vai colocar um material que é capim, então também capim para botar em cima. Então aqui vai ser uma linha, essa linha já existia, a gente está tirando essa a jurema porque também está fazendo muita sombra. Aqui é um cafezinho, então essa planta aqui vai proteger ela do sol e a gente vai botar mais material aqui. Então a linha a frente a gente já fez e a gente vai colocando esse material mais grosso e esse mais fino em cima. Sempre com cuidado para quando for lembrar, a caatinga tem muitas espécies que tem espinho, né? Uma forma de se proteger. E o questão fisiológico também da planta com relação à questão hídrica, né? Então tem esse cuidado onde colocar essa planta com espinho, esse material, para depois não se machucar, né? Outra coisa interessante é que a gente tira sempre os nós, porque aí também evita ter algum acidente. E as curvas maiores a gente também corta a madeira para poder ela ficar de forma mais uniforme no solo. E assim ficou, ó. Vamos lá. E é assim ficou. O que é isso?